Chegou a hora de falar tchau pra minha Nomad Blue Jam, cara. Que tristeza. Vamos dar uma última olhada aqui nela. Quero nem olhar muito, peraí, vai. Abrindo a Steam, vou mandar a oferta de troca. Vai embora a minha querida Nomadzinha. Mas calma, 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 não é o que vocês estão pensando. Não vou me desfazer da Nomad 577, que eu recentemente comprei. Tem uma história por trás dessa faca, que tipo assim, eu comprei ela de um colecionador asiático. Ele não é chinês, na realidade ele mora em Mianmar. E eu prometi pra ele que eu não venderia a faca pra ninguém, a não ser pra ele mesmo, se ele quisesse comprar de volta no futuro. E tipo assim, essa 577, essa Nomad com o melhor pattern do mundo, eu já tive oferta acima de 100 mil dólares por ela. E ao contrário das facas safiras, rubis e emeralds estarem caindo no CS2, as Blue Jams não param de subir. Mas bom, vamos lá pra mais um vídeo falando sobre o mercado de skins de CS2. Mais especificamente, meus investimentos em itens Blue Jams. Eu fiz essa postagem aqui no Twitter há dois dias atrás, onde eu listei 3 skins pra venda. E aí E aí A primeira é a lendária Carambich387 E eu já fui massacrado por alguns comentários falando Luguin não veio dessa faca, pelo amor de Deus Nessa postagem também eu anunciei a minha AK661 Única no mundo com title holográfico e dignito holográfico Mas vocês já sabem o porquê que eu quero vender essa skin É pra dar um upgrade pra uma outra AK mais cara E também nessa postagem eu anunciei a minha outra Noma de Blue Jam A456 Essa aqui eu comprei pensando em fazer um lucro em um médio prazo Não queria trocar ela em uma semana Não queria segurar por meses, meses, meses e anos Iria simplesmente esperar até o lançamento do CS2 Assim como eu tinha falado pra vocês que iria fazer E bom, uma história interessante a respeito dessa 456 Vamos entrar em detalhes do porquê que eu comprei essa linda faca como investimento Primeiro ponto Ela é o terceiro melhor pattern de Noma de Blue Jam Geralmente o primeiro ou o terceiro pattern de uma faca Blue Jam É mais fácil de vender do que se ela tivesse bem menos de azul Ou tivesse um desgaste muito alto Essa faca aqui é muito linda, tá? Eu gostei muito de ficar com ela, joguei um pouquinho com ela no CSGO Nem cheguei a usar no CS2 Porque ela tava emprestada por um amigo meu Mas eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia vender essa faca Por um lucro de uma certa forma rápido Depois de 3 meses de comprá-la Que era mais ou menos o que eu tava pensando que ia demorar até o CS2 chegar E aí vamos aos detalhes Vou mostrar pra quem que eu vendi Vou revelar certinho quanto eu paguei Quanto eu vendi A valorização que ela me rendeu E bom, o primeiro motivo de eu ter colocado essa faca à venda foi o seguinte Recentemente eu parei de investir apenas em skins de CS Como, digamos assim, itens raros A única coisa que eu investia era skin de CS E de uma certa forma carros esportivos Mas recentemente eu comecei a investir em relógios Eu comprei um Daytona 1999 Com o motor Zenit do Jabuti Meu grande amigo Jabuti E eu paguei uma bagatela de 28 mil dólares por esse relógio aqui, mano Foi caro, véi Foi assim, toma Jabuti Meu Deus do céu, quanta grana Não queria me desfazer de tudo isso de uma vez Mas ao mesmo tempo, tipo assim, uns dias depois Eu comprei essa Nômade aqui Pra tentar, digamos assim, diminuir o meu prejuízo nesse outro investimento Fora do CS, um investimento na vida real Um relógio que eu sei que vai valorizar muito Porque ele tem quase a minha idade E é descontinuado há muito tempo E olha só que beleza, cara Eu paguei exatamente 22 mil dólares nessa Nômade aqui E coloquei como meta segurar ela por alguns meses pra ela valorizar E eu vender por mais ou menos o preço que eu gastei no relógio Então eu anunciei essa faca aqui no meu Twitter Por exatamente 30 mil dólares Por que eu já coloquei esse preço? Bom, eu sabia que iam vir ofertas um pouco abaixo Então, cara, se você quer negociar um item Por mais que você queira certo preço É difícil de você vender exatamente pelo valor que você tá pedindo Bom, eu tive noção disso algum tempo atrás Quando eu ouvi uma frase muito interessante Que é o seguinte Ninguém sai feliz de uma negociação É meio louca essa frase E talvez ela não esteja 100% do tempo correto Mas o fundamento e o princípio por trás dessa faca É o seguinte Tanto o comprador quanto o vendedor Vão sempre tentar negociar a seu favor Então o comprador vai sempre tentar baixar um pouquinho o preço E o vendedor vai tentar subir Por que ninguém vai sair 100% feliz 100% satisfeito? Porque às vezes o comprador vai chegar com o preço em mente Não vai conseguir pagar aquilo Vai ter que vender um pouco acima E o vendedor, para conseguir fechar o negócio Vai ter que baixar um pouquinho o preço de anúncio Para conseguir fazer a venda Tirando raras exceções Onde você fala um preço Fica com o pé no chão E fala que não vende um centavo abaixo Mas a gente tá falando de uma pequena porcentagem aí De negociações que são dessa forma Pois bem, comprei essa faca, galera No dia 20 de julho Quando as Blue Jams estavam custando um pouco menos Do que elas custam hoje E paguei exatamente 22 mil dólares Logo depois fui fazer uma viagem para a Europa Gastei uma grana preta Na volta da viagem O Jabuti me convenceu a comprar esse relógio dele Gastei mais uma grana preta E aí que eu pensei Pô, acho que eu vou me desfazer aqui dessa nômade Para poder ter grana no futuro De comprar outras skins Mas eu preciso de uma lucratividade Porque eu não compro um item pensando em vender ele depois Pelo mesmo preço Eu penso sempre em ter uma lucratividade De 15% a 20% no mínimo No caso de eu segurar um item por um ano ou mais Uma lucratividade entre 50% e 100% É o que eu miro E aí mandei a nômade 456 Depois de receber várias ofertas Embora, galera Mandei embora Ó, tive a oferta Depois de pagar 22 Logo umas semanas depois De 25 mil dólares Neguei Depois eu tive uma oferta De 25 e 500 mil dólares Neguei também Porque era em itens Recentemente Eu tive uma oferta De 26 mil dólares Em grana Acabei negando também Apesar de estar com vontade de já vender Eu tinha alguns colecionadores interessados e tal Eu segurei mais um pouco E ontem No dia que eu tô gravando esse vídeo Já estamos em outubro Então, literalmente No primeiro dia de outubro Entreguei essa faca aqui Para um colecionador brasileiro Que agora tá com um puto investimento No inventário dele E me enviou 28 mil dólares Coincidência ou não O meu preço Desse outro investimento Que eu fiz no mundo físico Saindo um pouco de investimentos Do mundo virtual Com, sei lá Uma variação um pouco aí, né Dos meus investimentos Se não ficar só, só, só Itens virtuais E mandei a faca embora Já está aqui no inventário dele Ele que vai ter um combo muito foda aí Porque ele também tem Gangneer Factor New Assim como eu tenho Uma luvinha azul No caso ele tem Uma Amphibious Que fica boa demais Com a Nomad Blue Jam, cara Esse combo dele Vai ficar sensacional E a gente conversou um pouco Ele me disse que o interesse Em pegar uma faca Blue Jam dele Surgiu vendo meus vídeos E também eu senti, assim Que nos últimos dias As facas Rubi Safiras e Embrides Caíram bastante No caso ele tinha Essa Flip e Rubi Cerca de menos 10% Nos últimos dias O preço dela Ele tem também Essa linda bauneta Emerald Mesma história Nos últimos dias Caiu cerca de 10% Mas por que que eu me protejo Investindo em itens raríssimos Do CS como Blue Jams? Cara A oferta desses itens É muito baixa Geralmente O que a gente usa Como base Para precificar uma skin Blue Jam É a última que foi vendida No mesmo pattern No mesmo float E no caso da 456 Eu tinha uma informação Muito legal, tá? Que apesar de eu ter pago 22 mil dólares Uma quase idêntica A minha Com float idêntico, tá? Que no caso Era essa daqui, ó 0.41 Ela tinha sido vendida Cerca de dois meses e meio A três meses atrás E eu conversei com o chinês Que vendeu ela E ele me deu informação Do preço de venda Que era 180 mil yuan Ou seja 25 mil dólares Então eu raciocinei comigo Pô, paguei 22 A última vendeu por 25 Não aceito menos que 25 Mas quero 30 Negociei um pouco Fechei em 28 Negócio bom para os dois lados Porque até o fim do ano Eu tenho certeza Que essa nômade que ele comprou Já passou de 30 mil dólares Mas bom, vamos lá Continuando E agora que vocês vão Suplicar Lugui Não vem da sua 387 Pelo amor de Deus Fique com essa faca Cara, por que que eu fiz Essa postagem vendendo A 387 A 661 E a nômade? Para dar uma movimentada No Twitter Já que eu sabia Que muitos colecionadores Estavam de olho Nesses dois itens A postagem no Twitter Nas primeiras 24 horas Deu mais de 100 mil visualizações Colecionadores do mundo inteiro Me chamando Chineses Europeus Brasileiros Cara, muita, muita gente Vem atrás Até mesmo alguns pro players E personalidades gigantes Do CS no Brasil Vieram me perguntar Sobre essa faca Tive mensagem do Gao Interessado Não sei se na faca Ou na AK O Taco também Estava interessado Na 387 E na 661 Estamos conversando Estou aberto A negociações Para vocês só entenderem aqui Estou pedindo 100 mil dólares Por essa AK 661 Tem uma oferta na mesa De 90 mil dólares Por ela Não sei ainda Se vou vender ou não Mas já já Eu vou mostrar exatamente A AK Que eu penso em comprar E quanto que eu acho Que eu vou ter que desembolsar Para comprar ela Sobre a 387 Galera Uma com float maior Do que a minha Vendeu a 90 dias Por 170 mil dólares Eu coloquei Como preço mínimo 200 mil dólares 1 milhão de reais Menos que isso Eu não ouço A oferta Eu não levo ela Em consideração E aí vocês me perguntam Já tive oferta De 200 mil dólares Ainda não Mas eu tenho uma oferta Muito próxima A 200 mil dólares Em cash À vista E eu estou coçando Para vender Mas calma 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 Eu vou explicar Eu vou explicar Por que que eu estou Pensando em vender A minha Carambiche 387 Cara Eu meio que zerei As skins dos sonhos Na realidade Eu tenho mais duas skins Dos sonhos Que durante Esses próximos meses De 2023 E em 2024 Eu vou estar focando Tá Esse ano Em uma Que é a AK Que eu vou mostrar já já Ano que vem Uma AWP Que é para bugar todo mundo Bom Por que que eu consideraria Vender a Carambiche 387 Com o terceiro menor float Do mundo Que é essa daqui Que eu estou segurando 0.30 Galera Eu não venderia Essa faca Se eu já não tivesse Outro item Engatilhado Para eu comprar Como investimento Logo em seguida Item de CS Não estou falando De relógio Não estou falando De carro Não estou falando De terreno Não estou falando De casa Não estou falando De nada disso Se eu vendo Um item de CS Por um milhão De reais Eu coloco como meta Comprar outro item De CS De um milhão De reais Ou mais E bom Levando em conta Que só tem duas facas Mais caras Do que a minha No jogo inteiro A primeira Vocês já sabem É a Carambiche 387 Factor New A lendária faca Que recebeu No passado Uma oferta De 1.5 milhão De dólares E o colecionador Não vendeu Detalhe Ele pagou Alguns anos atrás 100 mil dólares Por essa faca Negou 1.5 milhão De dólares Na minha cabeça Ele deve querer Uns 5 milhões De dólares Quando chegar Nesse preço Talvez Ele venda Essa é a 387 Top 1 do mundo E entre a minha Que é a top 3 E a dele Factor New Que é a top 1 Existe Essa daqui Que é Field Tested Com desgaste 0.16 Basicamente O metade do desgaste Da minha No CSGO Bem mais bonita Fazia bastante diferença No CS2 Não tanto Se a gente olha Essa daqui E olha a minha Praticamente a mesma coisa Mas Alguns meses Eu estou sondando O colecionador Dono dessa faca aqui Obviamente Que é um colecionador Da China Tá Tanto a top 1 Quanto a top 2 Estão na China E eu tenho um contato Forte Com um colecionador Que conversa Com esse colecionador Aqui Mano Essa faca dele aqui Tá com o nome Yagami Light Tá no inventário dele Há muito tempo Ele já negou Uma oferta Há 6 meses atrás De 150 mil dólares Mas ele não estava Procurando vender A skin E ele tem inventário Foda Mano Se a gente for procurando Aqui skins Que tem adesivos holográficos No inventário desse colecionador Mano Tem várias Tá legal O Maip Quando o cara Tem skins Com 4 titles Do inventário dele Dá a entender Que ele não precisa De dinheiro Não está passando necessidade O querido Mas enfim Perguntei para esse meu amigo europeu Se ele não consegue falar Com o chinês Apesar de eu ter ele aqui Na Steam Ele não responde direito Eu posso tentar mandar mensagem Para ele É complicado conversar Mas eu tenho um colecionador Bem amigão meu Que é próximo Desse chinês aqui E ele está Sondando Para ver se ele me venderia A carambiche 387 top 2 do mundo E é por isso Que eu estou buscando Ofertas Pela minha 387 top 3 do mundo Agora Vamos lá Preciso dar a opinião de vocês Comentem aí É besteira? Será que é besteira Eu gastar aí? Mano Vai dar um overpay De pelo menos uns 50 mil dólares Para ir da top 3 Para top 2 Será que é besteira, cara? Essa daqui já está tão linda No CS2, velho Eu estou tentando entender O mercado de skins Estou tentando ver Qual seria A maior oferta Que eu consigo receber Pela minha 387, tá? E penso eu que Eu venderia por cerca De um milhão de reais Precisaria desembolsar Pelo menos Um milhão e 250 mil Para pegar a 387 top 2 do mundo Detalhe, velho A top 1 Se a gente for converter Para reais Dá sete milhões e meio De reais, velho É uma discrepância absurda Então se eu tiver que dar Um overpay De somente 250 mil Para ir de uma Com flow de 0.30 Para outra de 0.16 Pensando por essa perspectiva Não é Em porcentagem assim Muito ruim Agora vamos lá Qual que é o negócio Aqui na 661 Bom, vocês já entenderam, né? Tem mais duas skins Dos sonhos Eu vou tentar perseguir Enquanto não lançarem Novas skins aí E a galera aplicar 4 Titans E essa 661 Ela foi tipo Um tapa-buraco, velho Foi um tapa-buraco Na época que eu comprei ela Foi porque a minha Vulcan 4 Titans A falecida Vulcan, né? Que eu vendi Estava emprestada Para o Cacerato E aí eu estava Sem uma skin top De AK Para jogar E aí fui tentar Comprar Uma dessa daqui Uma 661 Com dois Titans holográficos Existem três no mundo Assim E os três colecionadores Negaram vender para mim Eles falaram Não, não quero Outro falou Não está à venda E foi assim o papo E daí eu falei Porra, velho Só tem três no mundo Os caras não querem me vender O que eu faço? Foi aí que eu acabei Comprando essa Eu já estava de olho Há algum tempo É um craft único no mundo Diferente das com Titans, né? E paguei um valor bacana Paguei bastante grana Na época Paguei 57 mil dólares Por ela No momento Tenho oferta de 90 mil dólares Vendo por 100k doll Meio milhão de reais Não se fala mais sobre isso Esse é o preço E vocês já sabem porquê, né? Eu quero investir Nessa skin aqui, mano Quero ir atrás Dessa skin aqui Uma K661 Com quatro Titans Uma skin que hoje Dependendo do float Passa de um milhão e meio de reais No caso dela ser Factory New Como é essa daqui Em Minimal Air Stat Track Que é a K mais cara do CS Ela custa No mínimo Hoje em dia 500 mil dólares Então 2 milhões e meio de reais Particularmente Eu não quero A Stat Track Porque custa muito mais E eu não acho Que fique tão mais bela assim Então eu estou sondando Esse colecionador chinês Que eu já já vou mostrar Que tem uma 0.22, mano Uma field tested Com quatro Titans Não sei ainda o valor Mas eu estou tentando Conversar com ele Alguns colecionadores chineses Os caras só falam em chinês E essa 0.22 Está nesse perfil aqui da Steam Vou mostrar para vocês Mas ó Eu não tenho certeza Se ele é o dono, mano Porque vindo aqui No inventário dele Apesar dele ter essa 661 Ele não tem muitas outras skins Então eu estou achando Que essa daqui está Emprestada para ele Tá? Eu não tenho certeza Não é o Twist Só o nick dele Que é Twist na Steam E aí tem uma segunda K661 Um pouquinho mais de desgaste 0.29 Que eu já conversei Com o colecionador antes É um colecionador chinês também Eu sei exatamente Quanto que ele pagou Nesse skin Um tempo atrás É esse perfil aqui Está tudo escrito em chinês E ele me adicionou Ele me aceitou na Steam Mas quando eu fui conversar Com ele Um tempo atrás Ele falou que não queria Saber de vender A vida é dura Ele tem um inventário Bacana Ele tem faca Blue Jam M9 Top 1 Blue Jam Pairner 601 E tem M4S com 4 Titan É aquela história Que eu falei Se o cara estivesse Passando mal Passando necessidade Ele não tinha skin Com 4 Titan no inventário Além disso Ele é dono de Dragon Lore e Souvenir Esse colecionador Sem contar uma página Aqui de facas Doppler O cara tem grana Até a Glock dele Tem 4 Titans Tá mal O colecionador Tá mal Então essa é A minha perspectiva Aí pro futuro Galera Vender talvez Essa minha K661 Talvez vender a 387 Pra comprar uma Com float menor E a última skin Dos sonhos E essa vai ficar Pra 2024 É uma Gangneer Com 4 Titans Mano Essa daqui É pra pôr meu nome No mapa Internacionalmente Pros chineses Olhar e falar Que que esse cara Do Brasil Tá fazendo amigo Então é isso galera Compartilho um pouquinho Mais com vocês Aí no meu pensamento Das minhas estratégias Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Deixei um comentário Aí dizendo Qual caminho Você acha que eu devo Seguir E o like Nesse vídeo Ajuda demais A gente se vê Na próxima Com mais vídeos Do mercado de skins De CS Um abraço Falou E aí